Desde 2019, 180 alunos de um colégio em Governador Valadares participam de um projeto solidário. O objetivo é arrecadar doações para instituições filantrópicas. O Lar dos Velhinhos é a associação beneficiada deste ano. Aí é bom de se mostrar, né? Balança a reportagem. Com a corrente do bem, a solidariedade é praticada por alunos do Colégio Tiradentes. Eles arrecadaram quase 100 pacotes de fraldas e doaram aos 36 internos do Lar dos Velhinhos. Parte do material foi comprado pelos próprios alunos. Gesto de filantropia que enche cada coração de alegria. A gente percebe que, às vezes, alguns deles, como não tem contato muito com o pessoal de fora, aí a gente percebe que eles ficam muito felizes em vir aqui. E também é muito bom, tanto para a gente quanto para eles, que é uma alegria imensa para a gente poder estar ajudando eles. Acho que isso faz parte até da empatia que a gente tem com o próximo. E isso faz, pelo menos para mim, eu me sinto muito feliz fazendo isso. Como estudante, eu acho que esse é um momento de muita solidariedade, empatia e respeito com as pessoas idosas, que um dia também foram jovens e que hoje a gente pode estar dando essa ajuda. Eu acho muito importante e eu acho que é uma ação que deveria ser repetida várias e várias vezes, não só pela gente, mas também por outras escolas, com vários jovens, porque é uma experiência fora do comum. O trabalho faz parte do projeto Tiradente Solidário, criado em 2019, e envolve 180 alunos. A finalidade é coletar doações para instituições filantrópicas de Valadares. O professor e criador do projeto explica como é feita a escolha da associação. Nós levantamos algumas instituições que nós podemos visitar, nós fazemos uma espécie de votação, ou às vezes a gente já escolhe de uma vez, entramos em contato com essa instituição perguntando o que eles mais necessitam. Então, tudo que esses alunos trouxeram aqui hoje foi porque o Lado dos Velhinhos nos pediu. Todos esses alunos, eles vieram aqui, não porque eles vão ganhar ponto, nem porque nada disso, eles vieram porque eles fizeram questão de estar aqui. Hoje nós temos cerca de 20 alunos presentes aqui, mais 180 quiseram estar aqui hoje. Para você ver que o Colégio Tiradentes, ele forma alunos de uma forma diferenciada, de uma maneira diferenciada. A diretora administrativa do Lado dos Velhinhos fala da importância em receber as doações. Representa o cuidado e gratidão da instituição com toda a população que tem um olhar de caridade com os nossos idosos. As doações são muito importantes, pois somos uma instituição filantrópica. Então, para manter o lar, a gente depende dessas doações e, graças a Deus, as escolas e a população em geral, ela tem vindo até o lar, fazendo visita, fazendo doação e a gente fica muito feliz e grato. Na oportunidade, os adolescentes conheceram um pouco mais os internos, conversaram com eles e, claro, demonstraram afeto e carinho. Quem quiser doar pode estar vindo aqui no lar, a gente funciona a secretaria de segunda a sexta, de 8 às 17 horas, qualquer momento que chegar para fazer doação, como uma casa está sempre funcionando. Então, se você quiser deixar a sua doação aqui, vai ter sempre alguém para poder receber. Solidariedade, né? É assim, começa com uma atividade acadêmica e vai ficando entranhada, né? A pessoa passa a assimilar isso. Solidariedade é coisa boa, é coisa boa.